E a justiça de Nova Iorque indiciou criminalmente Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos teria pago 130 mil dólares pelo silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels para que ela não revelasse suposto caso com o magnata que teria ocorrido em 2006. Os promotores suspeitam que esse gasto se tratou de despesa de campanha não declarada. O suborno em si não é prática ilegal, mas pesa sobre Trump uma denúncia de falsificação de registros comerciais no suposto esquema da compra do silêncio da atriz. Trump considera o episódio parte de, aspas, uma perseguição política e interferência na eleição no nível mais alto da história. Fecha aspas. Vou recorrer a Ana Paula Henkel, como é que o assunto está repercutindo nos Estados Unidos. Existe um risco iminente da prisão de Donald Trump e como é que fica a situação aí para 2024 diante dessa acusação. E mais uma, Ana, se me permite emendar, o que está por trás dessa acusação contra Donald Trump? Bom, vamos lá, Paula. Não é só republicanos que estão criticando essa ação. Até inimigos políticos, como o ex-governador de Nova York, como ele disse, é uma perseguição. O governador da Flórida hoje disse que tudo isso que está acontecendo não tem como ser mais anti-americano. Explicar rapidamente aqui, cinco pontos, o que é esse caso. Como você disse, Paula, esse é o caso de um dinheiro que foi pago, um suborno que teria sido pago à atriz pornô Stormy Daniels, que foi pago através de um ex-advogado do Trump, que se chama Michael Coyne. O que aconteceu? Essa ex-atriz pornô foi até o Michael Coyne, na época advogado, 2016 advogado do Trump, e disse que ela colocaria aí a boca no trombone e diria aos quatro ventos que ela teve um caso com Trump, etc. Ele pagou e depois foi até Donald Trump e o Trump reembolsou. Disse, bom, se você pagou, está aqui o reembolso. Só que o Trump alega que ele não sabia que o advogado Michael Coyne teria usado o dinheiro de campanha. Existem algumas regras aí para você usar esse dinheiro de campanha. Pois bem, mais para frente, esse mesmo Michael Coyne, esse ex-advogado, ele foi condenado em vários processos de fraude, outras coisas nada relacionadas a Donald Trump, e foi para a cadeia. Então, ele achou uma maneira de fazer um acordo, de sair livre, de sair da cadeia e ficar livre, entregando o malvadão do século que seria Donald Trump. Pois bem, e ele vive mudando de declaração. Ele já disse que o Trump pagou, reembolsou, não reembolsou, uma confusão. Pois bem, o que o Trump alega, os novos advogados alegaram, é que esse dinheiro pago, você não pode afirmar se foi pago para ele vencer a eleição em 2016 ou para salvar o casamento dele, que até então isso não é ilegal. Pois bem, esse caso foi parar nas cortes, nas mãos dos oficiais que tratam de assuntos eleitorais. Não é um TSE, porque aqui não tem um TSE, mas existem oficiais que tratam das leis eleitorais. Esses oficiais federais analisaram o caso e disseram, não tem nada aqui, não dá para a gente saber se ele pagou para ganhar a eleição ou para salvar o casamento. Então, o caso está encerrado. Um district attorney, que é um promotor de uma cidade, que é, no caso, Manhattan, não é nada federal, não é nada estadual, ele não tem nenhum posto estadual ou federal, ele resolveu repescar essa história toda e levar a um júri de Nova York, uma população altamente democrata, para que Trump fosse indiciado nesse suposto pagamento de suborno a Stormy Daniels. Então, basicamente, o absurdo é que é como se fosse um promotor da cidade, não sei, de Curitiba, que fosse em cima do ex-presidente Lula, Bolsonaro, ou qualquer outro ex-presidente, alegando que ele deteria ali direitos de trazer um caso no âmbito federal. É uma inversão total aí do federalismo americano. Fato é que isso está sendo usado como arma política. O Trump tem muita força política ainda. É o nome que está, e agora provavelmente vai crescer, na frente das primárias republicanas para 2024. Agora é acompanhar, né, como vai ser esse julgamento. O caso ocorre em Nova York, para finalizar, Paula, O Trump mora no estado da Flórida e é preciso que o governador da Flórida assine, então, o pedido de extradição da Flórida para ele ir até Nova York. E Ron DeSantis, apesar de ser hoje um oponente político nas primárias republicanas, disse que ele não vai extraditar o ex-presidente Donald Trump. Fato é que agora todos os americanos, até aqueles que andavam criticando o Trump nos últimos meses, ficaram ao lado do ex-presidente, porque é óbvio que isso é um uso das forças policiais e judiciais para combater um inimigo político, coisa que no Brasil provavelmente estão pavimentando o mesmo caminho para o presidente Bolsonaro.